O Lula ligou. Presidente Lula, lhe agradezco muito as suas palavras. O Papa abençoou. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Solidariedade de todos os continentes e em todos os jornais. Pois é, quando o planeta está unido, sai de baixo. E a Fênix fez renascer do fundo do poço o orgulho latino. Sim, sim, sim! É, é, é! Viva a Fênix! 33 homens e um destino. Reencontraram a luz dos olhos de toda essa gente que torcia pela vida contra mais uma tragédia em rede mundial. Resgatou-se não apenas os homens, mas um pouco da fé na humanidade. A cada abraço, cada lágrima, a felicidade contagia. E os segredos também vêm à tona. Aquele que buscava ouro e cobre tem dificuldades financeiras. Este tem duas mulheres. Foi recebido pela amante. A vida é assim, nos dá lições. O mineiro mais velho tem ânimo renovado. O alcoólatra se embriaga de alegria. Este enrolava a noiva há 25 anos. Diz que vai casar. Quem perdeu o pai dias antes de ficar preso, agora celebra a felicidade com o filho. E este, que tem mais o que comemorar, escapou do segundo desabamento. Tempo de viver e de repensar. O trabalho é mesmo arriscado. O presidente promete mais segurança. Tomara que sim. Esses mineiros agora são do mundo. Tempo de viver e. Tchati tchati 000. Llibes, lhe-m�les, lhe-m�les, lhe-m�les! Música